Com certeza, é fundamental melhorar a eficiência da alocação dos recursos em saúde. O Brasil dispende cerca de 9% do seu PIB na saúde, sendo que 5% desses 9% são recursos privados, existe 0,5% de renúncia fiscal. A luta por ampliar o financiamento na saúde não é de hoje. A emenda constitucional 29 já trazia uma perspectiva de mais recursos para a saúde. No entanto, a irresponsabilidade fiscal que nos antecedeu impôs o chamado teto de gastos, a emenda constitucional 95. Precisamos melhorar o desempenho fiscal do Estado brasileiro para que consigamos ampliar os recursos para a saúde. A obrigação de financiar a saúde não é exclusiva do setor público, também não é exclusiva da União. Estados e municípios têm que alocar recursos na saúde. Os Estados, pela Lei Complementar 141, devem alocar 12% do seu orçamento em saúde e os municípios 15%. Teremos mais eficiência em relação à aplicação desses recursos quando fizermos modificações no modelo de remuneração do sistema de saúde. Isso já existe no âmbito da atenção primária. O programa Previne Brasil modificou o modelo de remuneração e hoje nós temos a chamada captação poderada. Quanto mais resultados traz para o cidadão, mais recursos a atenção primária vai receber. Por exemplo, no ano de 2018, 17 bilhões de reais era o orçamento do Ministério para a Atenção Primária e no ano de 2022, 25 bilhões de reais. Do âmbito da atenção especializada, deve acontecer o mesmo. Devemos substituir a velha tabela do INAMPS, convertida em tabela do SUS, por um modelo de remuneração baseada em valor. Só para trazer um exemplo, no ano de 2022, existem 32 bilhões de reais de recursos federais que não são executados por estados e municípios. Então, antes de buscar mais recursos para a saúde, temos que, obrigatoriamente, ter mais eficiência na alocação dos recursos existentes e monitorar os resultados que são entregues para cada um dos brasileiros que precisam de assistência à saúde, desde a atenção primária até a atenção especializada. Obrigado. Obrigado.